Olá, você está de volta no programa Caminho da Luz, aqui nessa faixa maravilhosa das 16 às 17 horas na TV Mundo Maior, em que nós estamos com você ao vivo. E olha só, Suraia, eu estou aqui com o Robson Francisco no Face, e ele está dizendo, como podemos interpretar a pergunta 920 do Livro dos Espíritos? Robson, eu não tenho as perguntas do Livro dos Espíritos na cabeça, nós estamos ao vivo. Manda para a gente. Manda para a gente, aproveita aqui, já que você deve estar no Face mesmo, então manda aqui que aí fica mais fácil. Facilita, amigo. Ainda não consegui essa façanha, e nem quero, né? Já é muita coisa, viver com a própria vida em si já é difícil. Já é bastante coisa, com certeza. Então, olha só, aproveitando, afinal, né? Voltando à nossa pergunta, você é o que é ou o que as pessoas gostariam que você fosse, né? Você é aquela pessoa da vida normal ou aquela que se apresenta nas redes sociais, né? Ligue já. Vinte, oito, meia, quatro, três, meia, zero, onze, na frente, aqui em São Paulo, ou pelo nosso e-mail, acaminhodaluz, arroba tvmundomaior.com.br. Já temos algumas coisas aqui, Carlinhos. Não, e é interessante, o Livro dos Espíritos não são 919 perguntas? Não, 1019. Olha o Carlinhos, gente, olha o Carlinhos dando um tilt. É que eu já não me lembro. Achou que já não está desnecessário. É, eu já estava achando muito, 920 é, 1019, está certinho, já deu um branco. Olha só, Suraya, e vamos continuar aqui, trouxe uma frase aqui do Roberto Inyachique, Seja uma pessoa que valoriza a essência, não a aparência. Cultive os valores mais profundos e não caia na tentação de se tornar um super, em um mundo de estrelas sem brilho próprio. Ai, muito bom, né? Ele é sempre muito bom. A gente tem essa questão de querer ser super em tudo, né? A gente quer ser o melhor da empresa, o melhor da família, o super pai, o super profissional. A gente tem esse desejo de querer que todos nós, todo mundo, sabe aquelas palminhas lá daquele aplicativo? Não, aplicativo não, é uma rede social, né? Você bate palminhas. A gente busca isso, a gente busca essa aprovação fora da gente. E ele coloca muito bem isso. É tudo ilusão, gente, é tudo ilusão. A felicidade real é um estado de alma, é um estado íntimo, é uma consciência tranquila com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está desempenhando. É uma alegria por você poder estar com as pessoas que você está, por você estar no lugar onde está. É a gratidão na vida, até pelas coisas ruins que... Gente, qual de nós, né? A gente só aprende quando a vida dá aqueles cutucões, assim, um biliscão, para você se mexer. Às vezes a gente só vai para frente quando tropeça. Então, felicidade é esse estado de gratidão, não tem outro caminho, não existe. O resto é tudo uma... São, como ele coloca aqui, uns super-heróis que, se você vai olhar os bastidores, né? Quando você vai olhar, porque a gente só vê a pessoa no palco, o palco da vida. Se você for olhar lá no bastidor, tem tanta gente triste, né, Carlinhos? Os infelizes, as pessoas, muitas pessoas que às vezes a gente admira tanto, que está na mídia, às vezes estão com uma vida envolvida com dependência química, né, que é tanto sofrimento. Então, a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão. Olha, só para você ter uma ideia, eu tenho conhecimento de uma pessoa que ela manda flores para ela mesma no trabalho, para dizer que ela está sendo preterida por alguém. Olha a situação. Ai, Carlinhos, eu tenho vontade de chorar, juro. Estou falando sério, triste. Ou seja, a necessidade de ter que ter uma aparência de que está sendo preterida ou que tem alguém. Quer dizer, ela manda flores para ela mesma, para que as pessoas... Nossa, que legal. É que a pessoa ainda não se encontrou com o seu próprio valor, né, com a sua essência. O que realmente importa? O que a pessoa acha de você? O que você sabe que você é? E a gente vive nisso o tempo todo. Por falar nisso, olha, já vamos agradecendo aqui a participação da Solange Pimenta, aqui de São Paulo. Carlinhos, ela diz assim, esse programa é para mim, gente. Né? Para nós. Para nós. Ela diz, tenho muita dificuldade de ser quem eu sou realmente, ou quem eu quero ser realmente. Em todo lugar que eu vou, acabo me adaptando ao que as pessoas esperam de mim. Não seria isso uma forma de caridade? Fico sempre na dúvida quando acontece isso comigo. Ela manda um grande beijo. Solange, veja bem, quando você diz assim, eu me adapto a uma situação, faz parte das convenções da vida que em cada local a gente desempenha um papel. Então, aqui nós temos, nós estamos falando em nome de uma doutrina, nós estamos falando em nome de uma casa que nós representamos, né? O A Caminho da Luz, da TV Mundo Maior. Então, assim, nós estamos neste papel aqui agora. Aí você tem o papel de mãe, o papel de funcionário, o papel de chefe, o papel de presidente, o papel... Cada um deles, a gente sempre vai estar se adaptando porque é da convenção social. Você não vai poder fazer tudo o que você quer ou responder do jeito que você quer em todos os lugares, né? De repente, você fala, nossa, esse cara está me perturbando. Não, a gente tem que ter minimamente viver em sociedade. Agora, você sabe quem você é. Não se modificar pelo outro. Mas saber quem você é. Você vai se adaptar, porque é do bom senso, mas não ao ponto de se violentar e não ser mais quem você é. Porque se fosse assim, imagina, entrasse três pessoas aqui e falam, ô, Soraya, vamos fazer um assalto ali no Banco do Brasil? É. Eu não posso me adaptar a isso, né? Lógico, eu estou extrapolando. Mas, às vezes, na prática, é bem isso. Então, a pessoa deixa de viver a própria vida para viver a vida do outro. Ou viver a vida de um personagem que ela criou. E que, em determinado momento, ela vai ter que acordar. Vai acordar perante esse personagem e vai ter que enfrentá-lo e saber que aquilo não é uma vida real. Que é o que acontece no Face, nas redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado que isso vira um vício. É. Para quem chegou agora, gente, nós estamos falando felicidade real ou virtual. Então, a gente está tentando pensar um pouquinho a respeito do tempo moderno, daquilo que a gente vive e o nosso tempo contemporâneo. E eu me lembrei, Carlinhos, de um conto do Machado de Assis chamado O Espelho. Neste conto é pequenininho, tem uma, duas páginas, no máximo. É uma coisa assim, como sempre, de Machado de Assis. Você que se arrepiou e falou, ai, Machado de Assis, né? Coisa da escola. Gente, não sabe o que estão perdendo, né? Vão lá buscar. Neste conto, ele fala do espelho, fala de uma pessoa que se identifica com o papel que ela desempenha. Ele era, acho que um soldado, alguma coisa assim, e ele vestia uma roupa e ele achava que ele era aquilo que ele vestia. Então, o conto é belíssimo e dá uma super reflexão para a gente pensar o quanto que a gente se identifica com o papel. O papel do bom moço, ou o papel do bad boy, ou o papel da pessoa que é sempre do contra, ou da pessoa que é sempre o santinho, o bonzinho, o da vítima. Então, a gente tem sempre... Olha só, Suray, eu estou aqui com a Sheila no nosso Facebook. Boa tarde. Acredito, em todos os momentos, não é possível sermos autênticos. Às vezes, para não magoar, não ofender. Deixamos de expressar nossa real opinião. Acho que o importante é sermos, pelo menos, 90% o que pensamos. Porque os outros 10% dependerá muito das circunstâncias. Beijo. Ótimo, obrigado. Ótimo tema, como sempre. Legal, Sheila. É isso mesmo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como nós já conversamos. Não vamos mudar a nossa essência. A nossa essência tem que ser mantida. Nós vamos nos adaptar segundo aquele que nós percebemos que talvez sofreria da forma que nós o alertássemos. Então, a gente tem que ter... Agora, aquele que é igual para igual, aquele que tem a facilidade de debater, então, a gente pode ser franco. Compreender que o outro tem uma maturidade suficiente para suportar a verdade daquilo que a gente fala. Mais com educação, né, Siraya? É, e também a gente tem que pensar, né, Carlinhos? Não é todo mundo que está autorizado a dizer a verdade para a gente. Sim. Né? Você não autoriza todo mundo. Não, não. Eu não autorizo. Falou tudo, é. Desculpa, tá? Então, assim, a gente, por exemplo, se você tem um grande amigo, uma pessoa que gosta de você, caminha pela vida com você, essa pessoa está credenciada a dizer para você, olha, Carlinhos, está exagerando, Carlinhos, pisa ali no freio. Quantas vezes a Siraya não fala isso para o Carlinhos? Segura a onda aí, Carlinhos. A gente tem isso, não é todo mundo que a gente permite, né? Por quê? Porque é a pessoa que você está ali, afinizado com ela. Não é um que você nunca vê, sujeito vem e acha que pode falar da sua vida, né, Carlinhos? Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Pois é, nós contamos aqui com a sua participação, senão, não é uma brincadeira, não tem graça. Então, você é o que é ou o que as pessoas gostariam que você fosse. E aí você acaba se moldando por isso, né? Para participar, esteja aqui conosco. E, mais uma vez, divulgue a TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br. Nós precisamos da tua divulgação. Também seja uma semente de luz. Participe do nosso clube Amigos da Boa Nova, 0800 18 12 18 38. Nós precisamos muito que este canal se perpetue e invada o nosso planeta com muita alegria. Nós vamos invadir sua praia. Aguarde aí que nós voltamos já já, né, Suraia? É isso aí. Música 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 A CIDADE NO BRASIL